Ah, meu coração, mas eu avô não é problema, não Ah, meu avô não tem problema Aí, ah Não, não, não Nós já vamos jogar no mapa E é mais bosta do esquema No mapa bosta com Drizzi e com bundinha Com bundinha gorda É bundinha gorda Olha, eu quero respeito aqui, entendeu? Era um apelido carinhoso da minha namorada Vocês não deviam estar escutando Mano, pra vocês que eu não estou manjando aí O Pati saiu agora do PC e ele foi pegar alguma coisa Aí a Gia, a mulher ligata pra ele Ô bundinha gorda, vem cá Tem que colocar um franguinho aqui de comemoração Bundinha gorda Ô bundinha gorda, vem aqui bundinha gorda Dá um beijo Ela estava falando pro Buddy, mas poderia ser pra mim De falar que tocou Era pro Buddy O Buddy é maior bundinha seca da porra Não, o Buddy é bundudinho, mano O Buddy é magrarinho com um bundão assim Daqui a pouco eu pego ele lá e mostro a bunda dele Se eu fizer um 5K, eu pego o Buddy e mostro a bunda dele Ih, não vamos ver a bunda do Buddy tão cheio Beleza Olha aí, Rainbow Six com os legs, hein, mano Faz quantos anos que a gente não faz isso? Nossa, muito tempo E ainda a ranked na primeira Realmente essa é a primeira, mano Foi a ranked? Foi a ranked, foi a ranked? A gente sempre mente e fala assim Mano, é a primeira do dia É, é que a gente fala É que a gente fala isso normalmente quando a gente perde Não quando a gente ainda vai perder Não, é então Eu não lembro nem onde a gente... Ah, eu não Tá em cima Eu já tô antecipando Nossa, faz muita época do jogo Ray Ball Nossa, a gente tem alguns problemas muito sérios Primeiro que os caras estão de Mira E a gente não tá de Twitch O que é o Fiozzi? Um mês sem jogar, mas eu vou chegar como? O Fiozzi, arrebenta aquela janelinha lá Puta, pior que eu meti escopeta pelo meme Ah, vou dar muita bala Muita bala? Muita bala e um like no meu vídeo? Opa Você partiu, meu coração Ah, meu coração Mas meu amor não tem problema Eita, já tava... Não, não, não Um amiguinho Já tô turnando do teu lado aí, Patifinho Dá com a Mira aí, hein Tem Mira lá Tem choque Acabou a munição Um pedacinho do meu esquema Só um pedacinho O Smoke, o Smoke, o Smoke Mete pra mim, amor, seu merda Você é um merda, rapaz Você, Smoke, você é um merda Bastão, bastão O Smoke é um merda Eu não sei onde tá esse merda Caralho, mano Esse Smoke, rapaz, é um merda Matei o Smoke, falando isso Ele é um merda mesmo Eu falei, esse Smoke é um merda, rapaz O outro lá, aparecendo na câmera Tomou pro Bandit É um bug Outro merda Outro merda Ah Calma, calma, bate bem, calma, bate bem Tá muito longe Ah, tomei das costas, velho Caralho Driz, tem um cara ali em cima Tem um cara ali em cima Aí, aí em cima Puta, dá só aí você, Driz Vacilei, mano Deve ter ligado mais seis Puta, que pariu Tu viu, né? Tu ouviu ele, né? Ouvi isso, Aninho Deixa eu ocupar aí Tá saindo aí Tá aqui, tá aqui, ó Tem mais, tem mais Cuidado, tem mais dois aí Tem um aí Deixa eu ver meu drone Ah, meu drone eu deixei mal pra caralho Ó, tem um dando a volta no corredor, hein? Tá aí na sua direita Tá na sua direita Deitado, deitado Boa, caralho Você partiu meu coração Ah, meu coração Essa é a minha décima partida, viu? Mas meu amor não tem problema Não, não, não Eu vou achar esse cuzão Vou achar esse cuzão Ele tá aqui na minha esquerda Aí, ó Olha ali Tá aí mesmo Cuidado, cuidado Tá metendo sotaque, Aninho Ai, ai Não vara, aqui não vara Não vara, não vara Calma Ó, ó, ó Passa aqui, cara aberta mesmo A gente dá cara pra bater, não dá não? Com certeza Ah, que merda Tenho Ele é um Jäger, né? Eu sou bem burro mesmo Ó Ah, tinha um pedacinho pra cada esquema ali, você viu? Ah, mano Ele comeu esse pixel aí Olha só Puta, tinha que estar um pouquinho mais pra baixo A mira tivesse meio milímetro pra baixo Não, foi bem, foi bem Primeiro round depois de voltar, porra Puta, que desgraçado que eu sou, né, mano? Eu sou um capeta de demônio mesmo Nossa, gente Você é um capeta de... Você partiu, meu coração Meu coração Eu não comprei laser pra arma, não Não, não, não A gente tá sem o rucão E o quê? Sem o rucão E não vai dar nenhum problema Não vai dar, não Ó, o cara tava com 3 de vida, mano Ah, eu sou um desgraçado mesmo Nossa, eu mereço, eu mereço tudo que acontece com a minha vida Mas ele pegou Mas você viu É a porra da skin Se você tivesse com skin normal Você tava camuflado Mas você tava com a porra de um chapéu vermelho É, não Mas pelo menos eu botei medo nele na hora ali, né Botou Não, cara, o chapéu vermelho Botou, mas isso é verdade Caralho, o maluco tem skin Os outros eu só matei por causa do chapéu vermelho Que era leal pra mim e morria no coração Já Ah, o chapéu vermelho Conteja aí, caralho Conteja aí, caralho Eu tô aqui tirando sozinho Parei de novo O cara tava aqui em cima Que me matou um lixo Cachorro É, ele é assim mesmo, é ele Não, não, let's go, let's go Não, 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 não Obrigado Xinga ele, xinga ele Ó, tua mãe é minha Pra fazer isso aqui eu tinha que tá de monte É carregando munição Pô, eu vou ficar fora do mapa Ah, não Você partiu meu coração O quê? Olha só esse drone que ninguém pega Pegue o drone Pegue o drone Pegue o drone agora Prenda Prenda Segure Agarre Capture Aqui eu vou tomar 100% Relaxa, Dress Relaxa, Dress Ele apareceu na porta Aqui, na janela Na tua janela O cara tá aqui O cara tá aqui comigo Ele nasceu do outro lado Aqui, ó Filho boa Tá de cima, tá de cima Ele fica latinho de boca fechada Mano, pra não fazer barulho Esse filho da puta Aí treme tudo Acho que entraram aqui Acho que entraram aqui É bom né, usar o bench pra... Ah, tá em cima Tá em cima Jogou o drone no saguão Ó, chegou aí, Patifin Chegou? Vou ouvir, passo aí E tem cara no corredor também Tem, atirou na tua porta aí Ou na tua janela, sei lá Se ele é avançado, Dress Me dá a calca Eu vou pegar das costas aqui Mano Ah, deitei Deitei, deitei Não só do drone Ah, não é Cris Tem mais um aí? Tem dois Tem dois Ah, mas você saiu, né? É, saiu Tem um aqui, ó Na escada Não tem alguém, não tem alguém Ah, vou morrer Não tem alguém 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 Ah, deve ter só finalizado Bosta Eu peguei um que tava embaixo O cara que vai morrer, mano Olha o maluco onde ele tá, velho O que você tá fazendo? Ó, saiu um lá embaixo É, não É, amiguinho Amiguinho Tá dando a volta aí Deu certo, né Eu canguei a rush Alete desceu Tem ninguém no objetivo Pô, vocês me deixaram só assim aqui em cima Fica aí Só tem um no objetivo lá Se ele morrer, GG, querido Ui Eita, mas ele não morre, não Porque joga demais O menino Drizzy Ó, vai entrar lá, vai entrar lá, vai entrar lá Vai Jogou Olha lá, olha ele vindo, olha ele vindo Babando, vai vir babando, vai vir babando Esse, vai vir babando Ó, não veio babando, não, hein Não, não, não Caso eu morrer pra ele Se eu morrer, você vai ficar muito vergonhadinho Mano, a caralho Minha interrogada ali foi muito burra, velho De um dia ter feito isso Por quê? Você derrubou o cara de um interrogar? Não, eu derrubei ele Dei dois segundos Se eu não tivesse dado esses dois segundos Eu teria conseguido interrogar isso aí vivo Tá ligado? Ô, eu tô muito escopeteiro nesse jogo Na moral Eles ganharam lá em cima Eu nem lembro onde eu sou Esses postes dos mapas Mas, nossa Eles vão colocar ali Aquele baixinho Desgraçado mental mesmo Eu não sei se eu vou de Ash Ou se eu repito Você partiu meu coração O que? Ah, meu coração Mas meu amor Não tem problema Não, não, não Quem é que é essa música? É... Wesley... Eu sei que o Wesley Cervantes não participa Não é dele, né? É do... Eu não sei nem onde eu ouvi essa música Ela acho que é a top música brasileira No Spotify lá Por enquanto Pelo menos era até semana passada Eu não sei o tipo de música no Spotify não Mas Spotify é só raça negra Deixa eu procurar aqui Você partiu meu coração É o Nego do Borel Verdade, cara É o Nego do Borel Aí acho que tem participação Pelo menos a versão que eu escuto Tem a participação da Anitta Do 10 de Safadão A Anitta é boa, né? A Anitta é boa Gosta a voz da Anitta Também Canta muito, né? É boa, Anitta é muito boa Não, não Agora Eu acho que vai ficar caro Naqueles fortes em cima da janela Eu devia muito ter ele de termite, velho Mas não muito Nossa, dá mó bad jogar esse mapa assim É esse e o canal, mano Dá bad demais jogar assim em Blackbeard Ô, Drizzy, Drizzy Eu tô com o drone aí Tem uma parede aberta, velho Então pode entrar Só cuidado com a porta Olha a porta Não, mas eu tô Usa o drone pra ver Em cima da janela se tem buraco O cara tá pegando as portas Em cima da janela Tem Em cima da janela não tem ninguém, não Ah, não Mas a parede na sua esquerda tem Na esquerda desse armário aí O corredor Tá, tem um cara Tem um cara ali O corredor tá clear Ó, ele tá Ele tá num buraquinho Na esquerda aqui, ó Ele jogou alguma coisa Que não adianta a janela Vê o que que é Tá, o Yokai, o Yokai, o Yokai Yokai, Leto Sai daí, sai daí Yokai, o Yokai tá aí Puta, morreu muito burro Tá no chão agora Ele acabou de sair daqui Ó, tem um buraco Na parede na sua esquerda, mano E tem um outro lado Vamos fazer o seguinte Pera aí, Drizzy Segura aí Deixa eu chegar aí Enquanto você tá Segura aí, segura aí, mano Eu vou estourar a parede lá da frente Que ele vai entrar em choque Pera aí Beleza Aí agora eu consigo jogar o drone lá dentro Vê se você acha o Yokai, mano O teto tá estourado ali Tem um... Já vi um cara Pera aí Cuidado, petfina Atirou em mim Peguei o cover Ah, sério, velho Que ele não caiu no bait? Eu ia pegar ele Eu ia pegar ele Se você não desce o strafe pra escape Ele não pegava ele Não ia te matar Entrou na frente bem na hora que eu ia atirar Pior que tem dois ali, Drizzy Tinha ele e tinha um do outro lado ali do armário Não, eu não mandei mal, né Se eu arruchei errado Será que o Buck tá com alguém ali? Tem alguém aí, Buck? Eu acho que ele tá tirando de bobo mesmo Eu vou ficar de... Eu vou ficar de olho nele aqui Ele tá dando cover naquela sarinha Boa Boa, sério O sério, você não tem mais uma Twitch não? Pra... Nas minhas costas Oxi, eu tô me de onde? Ah, o maluco rushou Será que foi isso? Oxi Ai Nossa, o cara tá em... Mano, o cara tá no spot embaixo Nossa, mano O cara tá embaixo do alçapão Sabe aquele lugar que você sobe? Ele que tem o alçapão em cima? Ali na sala do objetivo mesmo? Sim, sim O cara subiu no outro armário que tem atrás Tem visão da porta ali, velho Eu nunca vi aquilo, mano Caralho, sério? Eita preula Ah, eu devia ter de termite, mano Vacilei, vacilei, vacilei Eu devia ter um Blackbeard Eu nem sei o do Blackbeard Que não morria Nossa, eu adorava apelar de Blackbeard Ah, Blackbeard é pelão Foda-se Morre pra ele, otário Reclama enquanto eu te mato, seu lixo Reclama enquanto eu ganho Agora não tem mais, né? Agora eu reclamo enquanto eu perco Caralho Nossa, a gente vai pensando na rodada, velho Se eu tivesse dado o bocão no... Vai lá no cara Se a Lely não tivesse entrado É, se você não tivesse ido pra esquerda Se você não tivesse passando pra direita E o cara atirou Eu ia atirar na boquinha dele, mano Puta, é Caralho, a gente é muito... Nossa, que raiva Vamos lá, a gente compensa agora É que com o SES a gente costuma com essa porra, mano No... No... No SES o cara começa a atirar E você volta pra frente E você mata ele Aqui não Se o cara começa a atirar E você volta Você toma uma baleia na cara E já era É, você toma primeiro Não é o cara que tá parado Ah, tinha que fechar o fundo Fecha o fundo, fecha o fundo Fecha o fundo da sala aqui A frente pode deixar Mas o fundo precisa fechar Cadê, é gringo, mano? Eu sou um gringo É sério? Ah, olha aí Um deve ser boludo Mas o outro é... O russo O outro é russo O outro é russo O King e Rússia E Rússia Vamos ver se dá pra subir, mano Ah, filho da puta Esse desgraçado mental Por isso que ele quebrou o sapão Porque ele cai do sapão Ele cai, né? É Ele cai, né? Tem bombinha? Joga ali, joga ali Que eu vou usar esse spot dele aí Ih, foda que ele vai saber, né? Ah, vai não, vai não O cara é burro Você acha? O cara vai saber? Ele deve ter visto essa porra Em algum youtuber Que fique entregando O spot de... De... Congolão aí Tá entrando na minha direita Aqui Ah, ele sabe Eu falei que ele sabe, porra Te pre-fireou? Pre-fireou É um Blackbird Ficara aí? Fui visto Tem, 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 tem Ele me dronou no MV Aí, onde você tá? Cuidado Porra, que desgraçado O cara tá mirando ali, mano Um de vida O cara deitado no meu lado Eu tô vendo alguém rastejando No meu lado, mano Eu não sei se tá em cima de mim Ou na minha esquerda Tá, tá na minha esquerda Tô com um de vida Tem um deles aqui na miss Matei dois aqui Let's, let's, let's Let's Show my feet Show my feet Pistol with pistol Show my feet Tem um no corredor aí, hein Ah, me matou Ai, que ódio Aonde? Na sala que eu tava ali Que eu matei dois Ai, que vacilo, velho Ele não tinha me visto, mano Eu entreguei, velho Nossa, que medo Só dois, hein, mano Não funciona ou não É só o Blackbeard aí, ó É só o Blackbeard aí mesmo Aí mesmo Ah, é o King Rush Ai, ai, a gente corre Boa Boa, boa, boa Nossa, nessa rádio Eu vacilei demais, velho Eu fiquei tentando fazer aquela bola Aquele spot lá Os outros caras já sabiam tudo É, esses caras que Acho que é o cara que fez Na verdade, acho que nem todos sabiam O cara que fez o spot Deve ter ficado mirando lá Mas é padrão, é Todo mundo que apareceu Eu tomava um tirinho É modus operandi Vai dizer que você não olha Pra aquele spot Que você sempre mata alguém, tá ligado? É Mano, eu fui brincar de escopeta Agora eu só consigo jogar Com essa porra, brother Eu tô fudido, mano Agora todo round nesse mapa Eu vou ficar naquele lugar Até todo mundo aprender Já era O cara perder esse spot A gente tá gravando Até o cara perder esse spot Desgraçado, mano É, todo mundo que jogar esse mapa Usa aquele spot ali, velho Até o spot morrer Tem vários spots que morreram, né? Tem vários spots que morreram Aquele, por exemplo A janela da A janela da Da mansão lá Morreu A varantinha do A casa Aquele spot da casa Da janela Da janela retangular Que você estoura a parede Pra subir naquela Naquela muretinha Durou uma semana Ninguém mais mata ninguém Naquilo lá, velho Não, não Durou uma semana aquele spot Eu só gasto uma sequência Pra morrer Aí também tem o Dead Dust 2 lá Aquela varandinha, sabe? Que você dá um segundinho e corre O único que funciona até hoje É o do avião, né, mano? A marotadinha do avião lá Até hoje não morreu Aquela que você sempre faz Cada um pra um lado É que, então Mas é que ali é muito Eu não sei se eles corrigiram Esse no último vídeo Eles corrigiram um monte de marotadinha Até o do café Eu não sei se eles corrigiram Esse do avião também É porque ali o cara já spawna Com a cabeça pra fora, né, mano? Não, ele só spawna Então, mas é que ele spawna atrás Se você dá dois segundos E vai pra cima Mano, é batata você pegar alguém ali Não, sim, mas é que Uma marotada que funciona Aliás, o avião é terrível, né? Pra marotar, assim Eu adoro o avião Acho o mapa foda Mas ele é mega mal desenhado O... A entrada... O avião é um do... Tipo, ele é um mapa divertido Mas quando dá dois times Que sabe jogar É uma merda Porque sempre quem tá defendendo Ganha, mano É tipo um corredor Só pra defender Vamos por cima Vamos fazer aquele esquema Que a gente fez lá, mano Quando a gente foi campeão mundial Ah, aquele campeonato mundial Saudades É... Ah, aquele lembra da Na Rússia, gente Lá, porra Porra Eu tava no time, né? Tava Ah, você não tava Não, o Sterling não tava Por isso que a gente ganhou Ah, é verdade Não, tava sim, porra Não é... Ah, não, tava não Verdade Tava não, tava não Ah, tudo bem, Sterling Mas você vai tá no próximo aí Partiu o mundial na Espanha Eu preciso de vocês aqui Eu tô aqui, eu tô aqui Mas, enfim, olha Tem um cara na frente da janela já Cuidado, tem um cara na frente da janela Olha essa porta aí Que eu tô olhando essa outra do lado aqui Você quer que eu olhe a janela, é isso? Não, olha a porta aí de você Ah, tá, tá Ô, Sterling, eu tenho termite, Sterling Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Então, então Vai, vai, que eu tô olhando a porta Vai Tá Cuidado, eu vou botar a carinha aqui Vou tomar Pera aí, não, não Tô tentando... Ai, tô tentando mim, tô tentando mim Matei, eu tô vendo outro lá no fundo Tô na, pode, deixa que eu pego, deixa que eu pego Finalizaram alguém na Twitch Vou utilizar uma marretada na portinha aqui do lado, vai Vai, der, 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 der PORTA, PORTA Pego, tô pegando Pego, tô pegando Pego, tô pegando Faltou a caveira, tá lá dentro O abubalhado tá mirando nela Ah, cadê o Sério? O Sério tá brincando de Twitch ali Eu tô aqui, mano Vai, 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 Sério, vai, Sério, vai, Sério Vai interrogar. Vai, Sério, não para, não para, não para com o drone. Não para com o drone, não. Não para com o drone. Por que você parou? Ela levou bala de todo mundo, Sério. Caralho, nego. Puta, deu molinho, velho. Você tinha que ter finalizado. Sério, Sério, tenta me... Faz alguma coisa, Sério. Porra, tá lá me spawindo, filha da puta. Tenta me reviver aqui embaixo. Ela tá dentro, ela tá dentro. Relaxa, ela tem que segurar lá o spot. Aí, em cima de você, em cima de você. Olha, o sapão quebrado. Meu Deus, o Sério aprendeu a jogar para você. Por isso que a gente não leva para a Rússia, mano. Por que a gente vai para a Rússia se não leva um golão desse? Eu não vi, mano. Eu fui salvar você. Por isso que eu tinha morrido, não adianta. Não vi, foi mal. Olha, tem um buraco na parede aí, olha. Vai, vai com calma, caralho. Levanta essa mira. Pode estar na tua esquerda. Não sobrou drone mesmo? Nenhum? 15 segundos restantes. Ela pode estar no extremo direito aí também, tem um buraco. Ela tá dentro aí, relaxa. Boa, você cobriu todos os lados, ela tem que estar aí. Ela pode estar na direita também. É, daí na sua direita. É ou aí ou na direita. Ah. Aí! Pô, Sério, caralho. Pô, Sério da puta! Tá maluco, velho? Que emocionou a gente. O Sério no jogo que é pra ir stealth, que é pra ir stealth, ele fica lá correndo, não louco. Aí na hora que é pra rushar, o idiota tá lá com o drone, brincando de dar choquinha. É brincadeira, mano. O que que eles estavam? Atendimento ou escritórios? Eles estavam no atendimento. Eles estavam no escritório, não é? É, não, eles estavam no escritório. Atendimento é... Atendimento é melhor, não é aquela parede lá? É, atendimento é só linha, sim. Bora lá, bora lá. Atendimento é melhor, é aquela que tem uma parede fortificada ali. Dá pra cuidar de cima. Vou tomar frost agora e acerindo, hein? Não tem Hulk. Quer acabar de Hulk? Ah, não, mas eu tô matando bem de cabelo. Da hora que o Pedro vem ali gravando, 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 mas foda-se. É, ele entra esse filho da puta. Foda-se. Você partiu meu coração. Não, não conta o babado. Não, não pode mesmo, porque a gente tá gravando mesmo, né? Não tem problema, não tem problema. Não tem problema, não tem problema. Segura, segura a fofoca. Se você vir falar que o Café com Cinema deletou o canal, a gente já sabe. Preguei lá pra uma casa. Puta, eu não gosto muito desse spot, não, mas ele é o melhor que tem. É, esse é bom que dá pra cuidar de cima. É. Ô, Patifinho, joga, joga uma bombinha no... Não, não, reforce não, reforce não, reforce não, reforce não. Boa. Eu jogo uma bombinha no alçapão e outra aqui pra mim, Patifinho. Ali aonde? Pera, uma no alçapão, certo? E uma aqui em cima. Aonde? Ah, tá. Foi, será? Ih, não foi não, Delizinho. Foi não? Será que eles fecharam essa porra? Fecharam. Foi não. Ô, o Pedro veio pedir desculpa, ele acha que a gente não se importa com essa porra. Que que foi? É, tadinho. Ele veio pedir desculpa. Bonicinho, por ter entrado no meio da gravação. Aí, pessoal, vai lá no Twitter e fala, desculpa, meu ovo. Eu não lembro onde é esse spot aqui. Dá, dá um, aonde você jogou a outra bombinha. Dá um, um Z. A segunda bomba? É. Aqui, ó. Marquei. Vê se consegue quebrar o teto daí. Ai, ai. Vai ser quase... Ai, ai, deu, 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 deu. Deu. Cara, eu não lembro de porra nenhuma desse jogo, mano. Fica jogando CS aí. Beleza. O que foi isso? Fui eu destruindo uma porta. Ele me matou, virou pra mim e me matou. É sério? Uhum. Eu ia interrogar, mas eu emocionei, velho. Fiquei com medo de tomar. Eu tenho interrogado. Não, come por dentro aí, pra gente ver me escondido. Tá. Ó, tem uma janela, se ele aparecer eu pego. Essa pô, pra não ir pro overtime, caralho. O King Rush te deu... Te deu... Te deu... Te deu o TK de proposta, estádio? Acho que sim, mano. Eu não tinha feito nada. Ele mirou e atirou. Mas foi rápido assim? Foi emocionado, arruchado ou não? Foi... Não, eu tava parado. Olhando as câmeras. Ele matou. Tem ninguém no objetivo, mano. Troni me vendo aqui. Ah. Ah, mano. Na hora que eu tiro a mira... Down, 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 down. Tá em cima, tá em cima, tá em cima. Lá onde era o primeiro spot. Na hora que eu tiro a mira, o cara aparece. Que ódio. Ele escreveu que ele me matou porque eu roubei o kill dele. Patif. Patif, é contigo. Esse maluco é um idiota, velho. Esse maluco deu o TK no inferno. Eu tô derrubando a 4 e não consegue destruir nenhum. Entraram no objetivo, Patif. Tô vendo. Tem um alçapão aí quebrado. Ah, tio, uma ibana. Foi esse aí que me matou. Ah, tava aguardando o spot. Eu não imaginei. Ele mandou em português ou mandou em inglês? Mandou em português. Quica. Quica logo. Boa, Deus. Ah, não dá pra quicar na ranked mais? Não. Não, não é que ele tirou. Só a FIT! Caralho. Se ele tirou da porra casual, os caras tiram na ranked, né, mano? Muito burros, mano. Deus me livre. Olha lá. Começou eu de novo, hein. Vacilei, velho. Nossa, eu vacilei demais. Era óbvio que o cara ia aparecer. Ele era o único lugar que ele tinha pra aparecer. Não mato o cara não, tá, Stere. Vamos ver se ele for mais jogar, Stere. Ele vai matar Stere de novo, mano. Acho que o Stere vai matar ele. Não, é só o Stere ignorar o maluco. Não, ele foi embora. Nossa, que maluco escroto, velho. Na moral. Ah, ele tá vindo, ele tá vindo. O maluco deu o TK nele lá, Let's. Puta, que merda, velho. Jogar com a menos. É, os caras estão com a menos lá também. Tem a mochila do refém. Oxe, o que que você fez, Stere? Ah, Stere. Ele tava me matando, mano. É, não dá. Não dá. Vai, Dries. Vamos carregar essa porra. Mas é bom que talvez na próxima o maluco vem e jogue de boa. Ah, velho. Vai tomar no cu. Nossa. Eles, eu vou bater um e o que eu miei e você matou. Agora que só restou três vidas cheias aí. Eles desistiram de tentar proteger o container. Tem um cara rushero junto, ó. Com o drone. Tá aí, ele tá bem perto. Ele tá na minha frente. Sim. Tem o nosso esquerdo e a nossa frente. Tem aí o nosso esquerdo também. Ah. Ah, eu não acredito. Não acredito, mano. Que ódio. Merda, mano. De boa, mano. Os inimigos estão protegendo o container. Falha na missão. Aliados neutralizados. Vamos junto, Patinho. Vamos junto. Não vamos perder essa porra, não. Não, a gente vai virar essa porra ainda. De termite de novo. Ah, se eles colocarem em choque, eles vão me fuder, mano. Ah, se eles colocarem em choque, eles vão me fuder, mano. Vamos lá. Você precisa achar o contêiner biológico Sei lá também Putz, você tinha que ter matado esse cara, mano Eu atirei como se você tivesse sentado e o cara tava deitado Que merda, ia ser lindo Ia ser lindo mesmo, saco Dois de vidro tinha matado três caras 10 segundos No chat É Falou que roubaram três kills dele Uma luta zero barra todos Que é da TK porque rouba um kill Pelo amor de Deus Aham, então é um idiota, né E olha o nível do idiota, mano 143, mano É um retardado, né, velho É porra do Ubisoft, tiro o kick do jogo É, é incrível O que o cara fez aí agora? Ele falou no chat aqui Que ele te matou porque você roubou o kill dele Ah, cabereta aí, Pati Cabereta aí, cuidado Vamos junto, vamos junto Pera aí, eu tô com o drone lá dentro Ó, ela tá bem de frente pra porta Eu vou pegar ela Tá Eu fui avistado, ok Não sei as câmeras Aqui Pera aí, pera aí Não, ele falou no chat Não, ele falou no chat Eu nem vi Foi o Deus que viu Eu já achei esse dia Ela tá de frente pra porta Ah, ela saiu dali Ela saiu dali Mata aí, Pati Matei, matei, matei a caveira Trouxe Era caveira? Era Tem mira ou tem choque? Não Nenhum nem outro, né Ah, tem choque Deixa eu ver Pera aí que eu vou dronear mais aqui dentro Porque na outra tinha um cara escondido Atrás da geladeira Ah, é sério que eu não coloquei? Ah, é sério que eu não coloquei? Delisivo É, estourei a parede fortificada O menho tá... Aquela paredinha ali, ó Tá fortificada Então eu só tenho que cuidar dos que estão aqui Tá morto aqui, dá pra entrar Tá morto aqui, dá pra entrar Não, não, eu vou entrar Vou entrar Ó, cuidado com o trap Trap, 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 trap Duas Trap e... que trap? De frost? Frost e smoke Volte a proteger o container assim que a ameaça for neutralizada Tá, não vai achar que não puxa É só ele Cara, esses... Mano, esses caras são muito burros, velho Esses caras do nosso time são muito burros Filhos da puta tão atirando em outro lado, mano Caralho, que smongo, brother Olha, o cara tava na salinha, velho Eles tavam atirando lá no outro... Nossa É, te falar que eu emocionei Eu nem fui te ajudar, mano Eu fiquei só olhando... Eu abri a boca e fiquei olhando você através da parede esperando a kill, velho Vou morrer de olho que você morresse Ah, ainda bem Se eu morrer de olho, a gente perdia, mano Porque eu ia me emocionar Vai, bora a oficina Acho que eu não vou mais de caveira, não Acho que eu vou de pulse, mano Puta, a oficina mesmo? Ou quer ir naquele outro spot? Porque a oficina defender em dois, aí você é foda Slide armas... Não, vamos arsenal, 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 é É, achei que a gente ia ganhar arsenal, porra Caralho, partida filha da puta, já volta assim, mano Né, caralho Na moral, se a gente ganha essa porra aqui, a gente vai falar até uma sarrada no ar, viado Pular e jogar meu pau no teto Empatar aí? Tá, tá 4x4 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 a gente tá com... Além de você, a gente tá com esse idiota desse King, quer dizer, lixo Como que o cara é nível 140, mano? Não pode ser uma coisa dessa, velho Além de eu, idiota? Não, além de você que saiu, né? A gente tá jogando com dois a menos Carregando o cartucho Caminho, eu posso O outro Você também tava me atirando, mano Então, a monga... Tem pelo menos uma noção Não, a gente pode fazer dois TK, mano É, você deveria ter deixado Ali você deveria ter deixado eu te matar 10 anos de curso aí, nego É que você deveria... Quando você vê que tem um cara que a gente dá... TK Você tem que afastar, mano Você tem que ficar marotando pelo mapa e tal Ele me pegou de costa, Paty Não, não nessa Na segunda rodada Você fica esperando ele vir Fica aí, Paty Fica aí que esse outro lado aqui eu fecho Tá Poxa, embaixo de mim aqui Quase tomei já, mano Nossa, fica muito triste eu tomar isso aqui, mano Ah, já... Nossa, esse spot é muito filho da puta, mano Eu precisava só ter noção de onde esse filho da puta tão vindo, velho Vou aproveitar e vou mudar meu nick na... Ó, o Mongo já morreu já Inútil do caralho Ó, a Twitch tá aqui no corredor já Twitch na oeste Nossa, fudeu Calma, calma E o que... Nossa, o cara quitou, velho É brincadeira, né? Que câncer do caralho Que câncer do caralho Sabe o que eu pensei? Eu pensei que quando... Alguém atirasse em você... Primeiro... Você podia matar sem... Sem ser banido Não, TK é TK, pô O pior é que eu tenho que olhar muito o lugar aqui, mano Tem a janela, a porta Copa de fim Dois, só dois, mano Só um Voltar pra aí, foda-se Tá aqui, tá aqui, tá aqui Tá na... Tá na salinha, tá na salinha, Pati Ah, DJ, tá no final Tá, calma Tá, calma Tem C4 pra estourar aqui? Não, eu já gastei, meu C4 Já gastei Você viu visão dele? Ele tá lá Tá tentando me parar aqui Mas ele tá naquela salinha na frente Eu quero saudade da época que a 12 fazia buraco de verdade Ó, na esquerda Tá na esquerda da salinha Tá na esquerda da porta aqui Deitado Tá ali, tá ali na esquerda ainda Tá ali, tá ali, tá ali Relaxa, relaxa, relaxa Ele tá cruzando Eu vou marcar ele agora Não tenho visão Ele tá vindo Ele tá da esquerda ainda Tá vindo A minha luz apagou Tá vindo Tá bem perto, tá bem perto Deu a volta e trocou de parede Boa caralho Filha da puta Tá que pariu Desgraçado Urgh Voltamos Ah, que ódio, mano Damn Aqui é Rainbow Six, porra Ah, caralho Nossa Essa foi foda Essa foi foda Meu luz até apagou aqui Não sei se queimou agora essa porra Ai, meu coração Aí, voltamos Olha, olha Em 3 Em 3 Deixa eu ver que eu ranquei aqui no MD10 Nessa pirosca Não, foi aí você, né, mano Esse aí finalizou na Twitch aquela hora Nossa, eu não vou nem comentar meu ranqueamento Que vergonha Que que você pegou Que vergonha, eu tô ouro 4 também É que agora inverteu, tá, queridos A gente tá aí como se fosse ouro 1 da última season Enfim Vamos, a gente recupera Só vamos, rumo ao diamante BOOM